O primeiro passo nós vamos fazer uma base de cabeça, apoiar os cotovelos e tentar equilibrar ali. Com o cotovelo e com a cabeça no chão. Você dobra um cotovelo por vez para você ir equilibrando. Ali no caso dobra primeiro o esquerdo, depois o direito. O cotovelo tem que ficar na frente do seu rosto, tá bom? E as mãos ficam do lado da sua cabeça inicialmente. Depois você vai evoluindo. Agora no passo dois vamos fazer a mesma coisa do passo anterior, na base, né? Que é o cotovelo e cabeça, porém agora as pernas são separadas. Normalmente esse é mais fácil, né? O outro encolhido e algumas pessoas tem mais dificuldade por ter concentração de peso. Isso aí divide o peso. Mas algumas pessoas também tem dificuldade nesse. É bom você saber fazer os dois para dominar o movimento final. Agora no passo três vamos fazer a mesma coisa do passo um, né? Apoiar ali e a diferença vai ser que vamos tentar tirar a cabeça do chão. Não precisa você parar muito tempo. Você só tem que conseguir equilibrar um pouco em cima do cotovelo. Essa posição aí é mais difícil de equilibrar. Porque o cotovelo tende a fazer você envergar a coluna. E aí você não enverga. Você dobra a perna, mas não para frente. Dobra a perna por trás. Agora no passo quatro, a mesma coisa do passo anterior, porém com a perna separada. Isso é um pouquinho mais fácil de fazer, né? Porque como eu disse, a perna separada equilibra melhor. Você apoia os dois cotovelos no chão. Quando tiver os dois cotovelos, você tenta tirar a cabeça de leve no chão e separar a perna. Não precisa parar muito tempo. É só equilibrar um pouco. Agora no passo cinco, vamos para a parede. Fazer com a perna separada. E agora nós vamos adicionar a curvatura na coluna. E como vocês podem ver aí, eu não coloco mais a cabeça no chão. É só nos cotovelos, tá bom? Então o cotovelo fica reto e as mãos ficam para trás. Aí você pode ver que eu consegui dar uma parada. Você estica a perna que está para trás e a perna que está em cima, você dobra para equilibrar. Agora no passo seis, vamos tentar fazer o que fiz no passo anterior fora da parede, tá bom? Então você joga a perna, dobra a de cima e a que está para trás, você deixa ela semi-flexionada, tá? Ela pode ser esticada ou pode ser aí semi-flexionada. A questão é ficar nessa posição aí, tá bom? É importante que você estufe o peito, joga o peito para frente na linha dos cotovelos. Agora nós vamos para a parede de novo e dessa vez nós vamos fazer com os dois pés juntos, né? Você vai encostando ali na parede e tentando separar, né? Aí eu fiz duas vezes, né? Dou uns toquinhos até eu achar o ponto, né? O ponto correto de eu estufar o peito e eu conseguir equilibrar. Pode tocar na parede algumas vezes até você conseguir fazer essa curvatura e equilibrar. E agora vamos para a conclusão, vamos fazer fora da parede, né? Esse aí é o meu primeiro, eu faço rápido, isso é bom para a roda, né? Para ali um segundo, meio segundo e volta. Esse daí eu já vou parar mais. Observe aí a posição. Meu cotovelo, né? Está na linha do meu quadril e o meu peito está passando da linha do cotovelo. É importante que você consiga fazer isso. Quanto mais você estufar o peito, mais estabilidade vai ter no movimento. Um pro Aktualidade vai ter no movimento. Um pro Periodo Unidorδήago vai ter no movimento. Um pro50, vai ter no movimento. Amém. Amém.